Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Mode Richman E hoje galera, estamos com esse Lexus, mano, olha que carro lindo que a equipe do Brainy me mandou, galera Olha que carro espetacular que a gente vai trabalhar hoje Esse carro, ele está correndo muito, muito mesmo Já vamos ligando aqui para o Brainy Lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais E também não se esqueça de ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações, fechou? Vamos ver, pegando a localização Beleza, já mandou a localização Alta, please Que localização é essa? Ah, aqui do lado, mano Quantos metros? 400 metros O Brainy conseguiu encontrar um alvo bem aqui do lado Vamos saindo aqui com o carro Olha que máquina, velho Nossa, amei esse carro aqui, rapaziada Vambora Tomar cuidado para a gente não destruir o carro também, né? Vamos virar aqui É bem aqui do lado, bem aqui do lado mesmo Bora, acelera Olha como é que corre, mano Beleza, já estamos chegando Ok, já parei o veículo já Deu polícia ali do nada Beleza Beleza Ó, é para cá 100 metros Ficou longe, ficou longe Acho que desceu, hein? Deve estar descendo Caraca, não para de ficar longe Opa, opa Não é para baixo, não Para cima É para cima Aí complica, né, rapaziada? Opa, opa, opa Opa, opa, opa Estamos bem perto Esse carro aqui, ó Não parece estranho, tá? Esse primeiro carro Que é um carro até elétrico Aqui no GTA V Tenho quase certeza que é ele Tenho duas bombas adesivas Certeza Mano É tudo terrorista É tudo terrorista ali, galera Só que agora É a gente que vai aterrorizar eles Caraca, mano Todos os carros Começaram a explodir Eles iam fazer um ataque terrorista Parece que todos os carros Na hora que um explodiu Os outros explodiu também Eu entendi isso Que loucura Vambora, vambora, vambora Nossa senhora Ai, ai, ai Carro corre, mano Acabei perdendo o controle Ó, tem uma É uma delegacia Que tem aqui do lado Tem que me esconder aqui Beleza Conseguimos fugir da polícia Acabei batendo o carro Mas estragou pouquinha a coisa, né Só quebrou o farol Vamos parar nesse estacionamento aqui E esperar, galera Essa polícia sair aqui da Da rota do meu Lexus Beleza? Mano A gente eliminou um grupo de terroristas Por completo, né Tinha vários carros Parece que esses carros Estavam tudo com bomba Que isso, mano Que loucura, rapaziada Beleza, galera Fugimos aqui da polícia Já vamos telefonar Aqui pro Brainy Beleza Já mandou a localização Do nosso próximo alvo Las Lacunas Boulevard Beleza É bem perto ali Da garagem do Michael Vamos lá Vamos trabalhar certinho Hoje, hein Sem caçar muita confusão aí Treta com a polícia Dá a fuga de boa Vamos ver se a gente Consegue pegar alguns alvos bons Quase Mano, esse carro tá insano Pra dirigir Ele tá pegando Uma velocidade boa Ele é bom de curva Olha isso Que carrozinho da hora, velho Beleza Já parei Ok Beleza Pediu pra gente Dar uma checada Aqui na área Guardar a arma Passaram aqui agora Que isso, velho Carro forte Na parada What the fuck Tem até carro forte É, esse aqui Vai ter que ser de bomba, tá Não tem jeito Olha os carros, velho Meu Deus do céu Tá naquela É uma Ferrari, né Aqui do GTA V Aquela Ferrari vermelha É jogar a bomba E sair correndo Tá ligado Que confusão Que vai dar isso aqui, viu E esse carro forte Tá protegendo Olha isso Chegou outro Vai embora Vai embora Nossa senhora Cê é louco Vambora daqui Dinheiro já tá no bolso Agora a gente precisa Sair dessa região, mano Explodir foi tudo E vou meter o pé 220 por hora Velocidade máxima Desse carro aqui Ai, nós Esse helicóptero apareceu Do nada Que mentira, mano Esse deu treta Galera Vixe Maria Esse aqui vai ser fuga Vai ter que dar fuga mesmo Aqui agora Boa, 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 boa Ai, caraca Galera Galera Eu tô quase passando Na Los Santos Eu tô pertinho De uma aqui Mas eu vou tentar Entrar em algum túnel Tem um túnelzinho Bem aqui na frente Esse túnelzinho aqui Vamos entrar nele Beleza Mano Eu dei um salto Aqui pro esgoto Que eu consegui Sair do radar Da polícia Na hora Aquele salto ali Ajudou demais Rapaziada Beleza Tá chegando Um helicóptero aqui Não é possível Que o helicóptero Vai me ver Sobe mais um pouquinho Ok, já fugi Já fugi Beleza E aí, Brainy Pode mandar mais um, hein Tá caprichando Nos alvos O Brainy Tô gostando de ver Beleza O Rastmiro Drive Onde que é isso? Eita Tá um pouco longe, hein Ah não, até que tá aqui atrás Porque a gente tá na contramão A gente tava nessa localização, né Mas beleza Um quilômetro e setecentos metros Eu olhei rápido, galera Eu tinha achado que era onze quilômetros Aí eu achei que era lá no interior Mas não O alvo é aqui mesmo Em Los Santos O que que eu tô pensando em fazer? Se for outro alvo de carro Já vai complicar bastante Porque eu não tenho mais bombas adesivas Tem uma loja de armas aqui em cima, né É, mais fácil a gente passar na loja de armas Ô, motoqueiro Loucão de pão de queijo ali, mano Entrou na minha frente, galera Ó, tem essa loja de armas aqui Cadê a loja de armas? Tinha uma aqui? Acho que é aqui, ó Porque não tá mostrando no radar Não sei porquê Mas tem uma loja de armas aqui Beleza Foi mal Nossa senhora Quase que eu mato a mulher ali agora E aí, beleza, cara? Vamos lá, galera Vou comprar só as bombas, né Adesivas Beleza Lembrando Tô usando aqui Meio que um inventário realista do GTA V Por isso que eu não tô conseguindo pegar essa quantidade Uma quantidade maior, né De armas Por isso Meu inventário tá, tipo, reduzido Vambora Bomba adesiva é muito útil pra gente eliminar Os alvos que estão de carro Que carrozinho da hora pra dirigir Beleza Beleza, ó Estamos chegando aqui Na localização do alvo 200 metros Vamos ver A gente vai ter que parar o carro Vamos parar o carro aqui, ó Beleza, já pediu pra gente parar o veículo Ok, pediu pra gente checar a área aqui Pra ver se a gente consegue encontrar o alvo Ó, o Benny já tem informações Muitos caras não estão de brincadeira, não Mais um grupo de terroristas, galera E o Los Santos aqui tá cheio de terroristas agora Meu Deus do céu, mano Ainda bem que eu peguei a bomba adesiva, viu Ainda bem Vou tentar ultrapassar esse caminhão aqui Esquisito Olha isso, velho Os caras pendurados Ah, é a localização, né Dá meia volta aqui Galera, eu tô num leve pressentimento Que Os alvos Tá no meio Tá naquela van ali, ó Entre os dois caminhões Mas na hora que eu jogar a bomba, mano Eu vou me tornar um alvo muito grande Muito grande mesmo O que eu tô pensando em fazer? Jogar a bomba e sair correndo mesmo Não matei Não matei, matei Matei sim Deu boa Deu boa Deu boa Tá vindo alguém atrás de mim? Parece que não, né Vai dar polícia, galera Quando a gente explode assim Os carros Dá muita polícia Polícia apareceu ali Mas já deu um nega nela Nossa, NPC Sai da frente, NPC De novo pro esgoto, hein Vambora Vambora Desce, desce, desce Rasgado agora Galera, eu tenho que tentar despistar o helicóptero, hein É o helicóptero que vai ser o nosso problema Tem uma saída aqui, ó Meu Deus do céu Olha a situação que tá o carro já Mano, será que dava pra entrar no Los Santos ali? Bora Pega a avenida e sai dessa região Ah, helicóptero Que mentira, véi Galera, o helicóptero spawnou ali do nada Mano, tem uma delegacia aqui na porta Eu passei na porta da delegacia ainda, galera Meu Deus do céu Vamos pedir aqui o nosso possível último alvo, né Ah, mano, até que o carro tá aguentando Eu nem vou precisar ir no Los Santos, não Liga pro Bane You need to get to that location I call you back when you are there Davis Avenue, 1 km e 400 metros Vamos lá, rápido Carrozinho é muito bom Esse aqui, com certeza Foi um dos melhores carros que eu já trabalhei Tá, esse Lexus Carro é insano Beleza, galera Chegamos aqui Pediu pra gente parar o veículo Deve tá de carro, né Já até desci já É, aqui é bem na entrada do aeroporto, né Como assim, cybercriminal? Distância, 120, 124, 125 Será que tá indo pro aeroporto? Não, tá indo pro outro lado Caraca, NPC, filha da mãe 80 metros Ficou longe, ficou longe Meia volta Com certeza o nosso alvo deve ter virado aqui Mano, tá ficando mais longe Mais longe, mais longe Tá ficando mais longe, cara Onde será que tá aí esses caras? Deve ser pra cá, não? Também não Cybercriminal Eu não entendi isso, velho É, crime cibernético? Alguma coisa assim Galera, eu tô perdidaço Deve ser pra cá, mano Só pode, ó É por aqui Deve ser pra cá, ó Tô achando que tá aqui, hein 150 Tá aumentando pra cá Tem que diminuir, né Na verdade 100 metros 80 metros 74 80 Galera, eu tô perdidaço Pra encontrar esse filha da mãe Mano, esse cara tá aí aqui dentro, ó Muito perto 50 metros 30 metros Vamos ver quem é esse filha da mãe aqui, galera De carro vai ser meio difícil Agora a gente vai ter que partir pra ficar a pé Tá ficando longe Tá ficando mais longe ainda Será que eu passei por ele? Velho, ele tava 40 metros agora Tá pra cá, ó 30 metros Ó, deve ser alguém Eita, poxa Já encontrei aqui, viu, galera Agora descobri Quem é o alvo que vai ser complicado 25 metros Será que esse cara é de capacete? Não 7, 6 Opa, aumentou Tem alguém aqui em cima, então 4 metros 1 metro É esse segurança, galera É o segurança Que tanto de gente Ai, 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 ai Nossa, mano Eu só esbarrei nos caras Que isso Galera, eu fui passar Eu só passei, mano E os caras fuzilaram Hoje não deu Nossa senhora Esses seguranças aqui Não pode nem esbarrar neles Que isso Que que deu Mano, agora já tem que ficar preparado aqui Os caras vão vir atrás, não? Ih, eu acho que deu cancelado o alvo, viu, galera Certeza, mano Que deu alvo cancelado Galera, esse último alvo aqui Deu muito ruim Eu só esbarrei nos seguranças E os seguranças Estavam fortemente armados Meu Deus do céu Agora deu muito ruim, rapaziada Vamos roubar esse carro aqui Eu acho que o meu Lexus Ele não estava salvo Então, com certeza Ele deve ter sido apreendido Pela polícia, tá? Estamos lascados, mano Agora a gente vai ter que pagar um Lexus Aí pro Brainy Deu muito ruim esse alvo Eu só esbarrei nos seguranças, mano Meu Deus do céu Mas é isso, galera Dias de luta e dias de glória, né? Hoje foi um dia de luta Insano aí Contra esses seguranças Mano Os alvos que o Brainy tá mandando Cada dia que passa Tá ficando mais difícil Tá ficando insano, galera Mas é isso, tá? Vou finalizando Pra quem assistiu o vídeo até aqui Já pode deixar nos comentários Deixa eu montar uma palavrinha aqui Tem algum objeto? Pode ser gato Ó o gatinho aqui, ó Comenta gato aí Pra mim saber quem tá assistindo o vídeo até o final Infelizmente aí A gente acabou morrendo No nosso último alvo de hoje Infelizmente, galera Mas não tem problema Fechou? Vou finalizando então Próximo vídeo A gente continua aí A nossa série de assassino de aluguel Aqui dentro do GTA V Acho que eu vou pegar o Camaro, tá? Tô com saudade De trabalhar com o Camaro Do Michael Fechou? Agora sim Vou finalizando Falou E fui!